Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News a gente vai falar sobre Overwatch. Tá rolando galera um bug com a Mercy quando ela usa o seu Ultimate. Se você não sabe, a Mercy recebeu uma modificação no seu Ultimate há algum tempo atrás, faz pouco tempo até. A Mercy agora não consegue reviver ninguém caso ela esteja dentro da área de respawn. Quando você está dentro da sua base, aparece um ícone dizendo que você não pode reviver, então você tem que sair da base pra ressuscitar. O problema é que com essas mudanças no Ultimate acabaram aqui trazendo alguns bugs para o jogo. O bug que eu vou mostrar pra vocês agora é da Mercy revivendo um aliado, porém ao invés desse aliado reviver no local que ele morreu, ele revive dentro da base. Esse é um bug que possivelmente daqui a pouco vai ser corrigido pela Blizzard, então eu tô fazendo esse vídeo pra você ficar ciente que isso pode acontecer caso você esteja jogando de Mercy ou ser revivido por uma Mercy. E esperamos que a Blizzard arrume logo este bug. Bom galera, comenta aí se já aconteceu isso com você, se você já viu alguém revivendo dentro da base. Bom, comenta aí que eu quero saber de você tudo isso. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo do Central News. Também não esqueça de ver todo dia ao meio dia o Central Point, onde a gente junta todas as notícias do dia em uma edição só. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Fui! Fui!